Olá, seja bem-vindo a mais um Gloricast. Eu sou a Lualoni e eu tenho o prazer de apresentar esse podcast tão especial do aplicativo Glorify. Gente, hoje eu vou receber uma pessoa que é um exemplo. Ele nos ensina a manter essências simples, apesar de ser já um ganhador de um Grammy latino. É pastor, compositor, ministro. Eu recebo com vocês, Delino Marçal. Delino, que honra te receber aqui no Gloricast. Eu que estou feliz de estar aqui com você, conhecendo toda essa estrutura, projeto que vocês têm construído aqui no Brasil. Obrigado, estou me sentindo muito honrado. Ai, que bom. Olha, eu gosto de contar para o pessoal de casa, os bastidores, a forma que o Delino foi convidado, gente. E olha que embaixador. Foi porque a esposa dele era super usuária de Glorify, não é isso? Sim, sim. Ela curtia os posts, comentava comigo, eu falei assim, meu Deus, nós precisamos chamar ele para fazer parte desse time. E que honra para a gente, viu? A Débora, ela ama os devocionais, né? E isso nutre muito a vida dela espiritual também. Amém. Para mim é mais difícil, mas eu também estou, tenho desenvolvido isso, né? Porque isso é muito importante, né? Para nós que servimos a Deus, você ter esse primeiro momento do dia, você estar ali se alimentando. Então, vocês, assim, é meio, é o essencial, sabe? Tem que ter. Amém. É, tem que ter, né? Hoje a gente fala que não tem desculpa, porque Glorify tem áudio, tem leitura, você pode ouvir dentro do ônibus, colocar o fone de ouvido e pode colocar no carro, pode ler na hora que você acorda, assim, tomar seu cafezinho quentinho, fazendo seu democional. Não tem desculpa mais. Mas conta para mim, como que foi seu processo de conversão? Então, eu me alegro em poder compartilhar um pouquinho da minha história, porque primeiro a minha mãe recebeu Jesus, né? Ela aceitou Jesus, ela entregou a vida dela para Cristo e depois ela foi inserindo para nós, né? São nove filhos, eu sou o nono e ela foi ensinando para a gente, né? Mas você nasceu num berço cristão? Não, nasci num berço cristão, mas tive que confessar, eu lembro. Você lembra? Eu lembro. Como foi essa experiência? Não, a minha mãe explicou, né? Ela tinha uma forma muito simples de falar, né? Que a gente tinha que confessar Jesus. Então, aí, era na sala lá de casa, e ela falou assim, vocês querem, estavam aí meus irmãos, aí a gente confessou Jesus e a gente já tinha consciência, já. Uau, que lindo. Você lembra quantos anos você tinha? Ah, eu devia ter uns oito, nove, por aí. Ah, que coisa linda. Antes disso, eu só ia na igreja, né? Eu só dormia nos bancos, né? Filho de crente dorme nos bancos, né? É, filho de crente dorme nos bancos, mas a minha mãe ensinou a gente a professar, né? Ela dizia muito isso, né? Que a gente precisa confessar Jesus, né? Isso. Então, essa decisão eu tomei bem cedo e não me arrependo por nada, que foi a melhor decisão da minha vida. Que Jesus é tudo que eu tenho. Amém. Glória a Deus. E como que foi o processo de se tornar um ministro de louvor, começar a cantar, compor? Então, Lu, a minha mãe tinha um chamado muito forte, assim, pastoral. Ela foi congregar numa igreja, ali na igreja ela cresceu bastante e tal, e depois a gente mudou para uma outra região, que a igreja ficava muito longe. Então, ela começou a fazer células, grupo familiar dentro de casa. Só que aquilo tomou uma proporção muito grande, né? Aí, meus irmãos, a gente é tudo escadinha, diferença de cinco, seis anos. Então, meus irmãos, tinha um irmão que tocava, mas ele precisou ir trabalhar, ajudar em casa e tal. Aí, ficou meu outro irmão. Aí, esse meu outro irmão foi trabalhar também. Aí, sobrou para você. É. Aí, o outro foi trabalhar com ele. São quatro irmãos e cinco mulheres, né? Então, aí eu tive que ficar lá, né? Porque eu ainda não tinha idade para trabalhar. Então, eu ficava... Aprendi a tocar violão com o meu irmão e... Para ajudar a minha mãe. Então, ali começou a desenvolver, sabe? Aquele desejo e tal de... A princípio era só para ajudar a minha mãe. Mas depois eu fui tendo mais consciência, sabendo para quem que eu estava cantando, sabe? Como que eu tinha que fazer, qual que era o certo, né? Então, aí fui conhecendo alguns ministérios, né? E isso me ajudou demais, assim. E ali começou a ser gerado, né? Aí, passando um tempinho depois desse processo com a minha mãe e tal, A minha mãe pegou essa igreja que estava pronta, Ela entregou a um pastor, né? Que... Uma igreja, um pastor que veio de outra denominação E aí montou a igreja, fundou... É... Materializou, né? E aí se tornou uma grande igreja lá em Aparecida. Está lá até hoje. E a gente frequentava lá. Aí, nessa época, comprou violão, comprou baixa e tal. Aí eu fui... Você toca de tudo? Você é multi-instrumentista? É, eu sou. Meu Deus, meu sonho! Aí eu toco campainha e interfone. Meu irmão falou assim, a minha palma é desafinada. Aí também é demais. Mas aí eu tive que ir, assim... Minha mãe nunca me obrigou. Eu tinha esse desejo de querer estar perto, de ajudar e tudo. Então, ali na igreja, já no templo, eu fui me desenvolvendo mais ainda, né? Fui tendo mais acesso a aulas e tudo. E aí aprendi baixo, depois aprendi bateria. Aí chegava alguém na igreja e eu ensinava. Pra tentar montar uma banda, né? Aí eu tenho um amigo que eu ensinei bateria pra ele. Ele toca até hoje, assim. Toca muito bem. Aí eu sempre jogo na cara, né? Fala assim, ó... Foi eu! É o cachê, é uma porcentagem. E como que foi esse processo de você sair, né? De tocar dentro da casa da sua mãe, que depois virou uma igreja e de uma coisa, assim, simples, que você era o músico de... Eu falo que esse tipo de músico é o músico, assim, faltou um músico, você é o músico daquele instrumento. É você. Até você, hoje, se tornar o Delino Marçal e ter, assim, até um Grammy. Como que foi esse processo? Meu Deus! Eu sempre digo, Lu, que Deus não revela processo pra gente. E se Deus revelar processo, eu acho que 99% dos ministros pula do barco. Geralmente, Ele faz uma promessa pra nós, né? E isso gera uma esperança tão linda dentro do nosso coração. A gente é alimentado por essa promessa. E a gente acredita, porque sai da boca de Deus. Mas Deus não revela o processo. Então, até chegar no Grammy, teve um processo bem doloroso, né? Um processo doloroso. Eu saí da casa da minha mãe com 16 anos pra morar numa outra cidade, onde eu não conhecia ninguém, né? E o meu desejo, a igreja já estava estruturada, já tinha músicos lá. Então, falei, mãe, eu preciso trabalhar. Eu tinha sonho de ser alguém na vida, né? Então, a gente veio de uma família muito simples. Então, eu falei, eu vou meter a cara. E nessa cidade tinha bastante oportunidade. Então, eu fui. Ali eu conheci uma igreja bem maior, né? Onde eu digo, assim, a importância da igreja, sabe? Porque a igreja me acolheu, sabendo que eu morava sozinho, né? Aí, me ajudou. Fui trabalhar, meu primeiro trabalho lá, foi um lava-jato de um irmão, né? Eu lembro até hoje o nome dele, irmão Valtinho. Então, eu lavava carro lá, nesse lava-jato. E foi, pra mim, era muito bom. Depois disso, fui trabalhar numa outra empresa, uma distribuidora de ferragens do irmão do pastor da nossa igreja, lá da época, né? Ali, cresci muito, bastante também. Ele me ajudou a ingressar numa faculdade. Eu não terminei, porque o chamado... O chamado veio antes. O chamado veio antes. E depois dessa empresa, eu já tava fazendo faculdade de contabilidade. E um amigo falou pra mim, cara, você não quer fazer uma prova do banco? Tá tendo e tal. E aí, eu passei numa prova do Bradesco, fui trabalhar no Bradesco. E aí, eu trabalhei um período muito especial ali dentro. O senhor me fez crescer ali dentro. Ali, eu aprendi muita coisa sobre dinheiro, né? Que a gente lida muito com isso. Mas o mais interessante foi que, quando eu achei que o Isaac era meu, Deus pediu o Isaac. Então, quando eu tava numa condição especial, assim, né? Porque, você imagina, um menino que saiu de casa com 16 anos. Eu fui ver dinheiro depois dos 20, né? Uma família muito simples. E eu, quando eu estava nessa... Quando eu estava trabalhando no Bradesco, eu comecei a ter uma outra perspectiva de vida. Então, eu fiz sonhos. Eu tive... De crescer... Justamente. Né? Assim, sem ser ministerial mesmo. Aí, de verdade, eu coloquei um pouco o ministério um pouco de lado. E aí, eu falei que, nossa, agora eu vou ser alguém na vida, né? E aí, Deus te chacoalhou. Aí, Deus te chacoalhou. Como que foi isso? Então, nessa época também, quando eu conheci a Débora, né? A gente orava. A gente não namorava, a gente orava. E eu esperei ela há cinco anos. Cinco anos! Esperei ela há cinco anos. Débora, você é uma princesa que vale a pena. Você, né? Esperar cinco anos. Que história linda! Você tinha quantos anos? Eu a conheci com dezesseis. Meu Deus! Amo histórias de amor. Foi. Então, eu esperei ela há cinco anos. Nessa época, eu comecei a liderar jovens na minha igreja, né? E foi um tempo muito especial. Eu leve... Depois eu liderei adolescentes. E eu levei o Fernandinho na nossa igreja. Tive o privilégio, assim, junto com... Fazendo muitos contatos, a gente conseguiu levar o Fernandinho. Eu estava muito feliz. Encerramos o congresso. Foi um tempo profético, sabe? Muito batismo com o Espírito Santo. Eu estava muito feliz. E quando eu desci, alguns profetas, alguns, falaram pra mim. Deus está te dizendo que é tempo de você deixar tudo e fazer o que Ele quer. Aí eu, sim. Mas, Deus... Eu estava na Lava Jato e Deus não falava nada. Eu falava, Senhor, agora aqui não dá, né? Aqui eu já estava amando aquela posição. E aí Deus foi e falou comigo, larga tudo. Aí eu fui pra casa e tal. No dia seguinte, eu deixei minha esposa na faculdade, que ela estava no último período. E aí eu voltei pra agência. Eu trabalho numa agência ali em Goiânia. Chama-me uma avenida muito movimentada. Avenida T9. E eu entrei e tal. Quando deu 11h20, o meu gerente pediu pra eu pegar um reembolso. Só que eu havia esquecido em casa. Aí eu pedi pra ele. Se eu deixou ele lá em casa, eu vou rapidinho. Eu morava perto, né? E aí quando eu entrei, eu entrei no meu carro. Era um Celta novo. Não estava funcionando o carro. Aí eu falei, vou de ônibus. Porque era pertinho. Aí eu peguei o primeiro ônibus. Quando eu entrei, tinha uma senhora. Ela se levantou e veio até mim e falou assim, Deus está dizendo que é pra você deixar tudo e fazer o que Ele quer. Aí eu assim, né? Oi? Eu disse assim, aqui não é lugar. Aqui não é lugar pra isso, né? Na minha cabeça. Mas ela tinha muita autoridade de Deus. E ela falava assim, com tanta autoridade. E ela falava assim, Deus tem um projeto. E aí Ele falou algo assim, que eu tinha visto muito na minha infância. Deus falou assim, tem uma promessa que eu fiz pra sua mãe. Que eu preciso cumprir. E eu assim, com muita autoridade, eu me arrepiava todo. O ônibus estava cheio, lotado. E ela falou assim, você vai anunciar o meu nome através das palavras cantadas. Mas só que eu estava tão incrédulo. Eu estava vivendo assim, um tempo tão assim de só ganhar dinheiro, só querer viver os meus sonhos. Que eu comecei a pensar... Estava numa frieza espiritual. Justo. Aí eu falei assim, eu acho que essa mulher... Eu fazia intercâmbio com os jovens. Uma hora ou outra eu estava com os jovens viajando. E aí eu pensei, ela me viu em algum lugar e deve me conhecer e está falando isso. E quando eu estava falando isso, assim, imaginando, ela falou assim, Deus está me dizendo que você está duvidando. E porque você duvida, eu estou visitando agora as suas emoções. E estou tirando agora toda a mágoa que você tem do seu pai. Porque eu fui criado nesse contexto, minha mãe vendia farinha na rua. Então eu vi minha mãe sofrer muito. E eu carregava essa mágoa do meu pai. E eu não dava conta de perdoar. Só que eu nunca havia aberto meu coração nem para minha esposa, nem para os meus pastores, nem para amigos. E eu dizia para Deus assim, eu vou crescer, eu vou ser alguém na vida. E eu vou atrás dele, eu vou fazer alguma coisa com ele que seja uma coisa bem ruim. para tentar amenizar o que ele fez com a minha mãe. E aí ela disse assim, porque é a obra que eu tenho com você, eu preciso de você curar. Daí ele para mim, eu acabei, eu não dava conta nem de descer. Aí ela falou para mim assim, meu pai está internado no Samaritano Hospital. Eu passei a noite com ele. O Espírito Santo pediu para eu sair um pouco. E eu estou ali na porta, quando passou esse ônibus, ele falou assim, entra no ônibus. Eu entrei, quando você entrou, ele falou, foi para esse moço que eu te trouxe aqui. E ali começou o meu ministério. Assim, vamos dizer assim, ali começou o novo de Deus, né? Eu entendi, depois me desliguei de tudo que eu estava fazendo. Foi difícil. Passei quase cinco anos no processo de Deus, Deus trabalhando com o meu caráter, Deus trabalhando com todo tipo de vaidade, todo tipo de orgulho, altivez, tudo. Foram quatro anos assim, sendo experimentado por Deus. Sendo provado para ser aprovado. E aí, depois desse processo, eu já tinha me casado, né? Quando eu me desliguei daquela instituição, as pessoas falavam, cara, você é doido, você acabou de casar. Para acreditar num negócio de música, não faz sentido, é ilógico. Mas eu acreditei. Eu lembro quando eu falei para a minha esposa, eu falei assim, amor, Deus falou que é para eu deixar tudo e tal. E ela falou assim, amor, você conhece a voz de Deus? Ela quase me fez chorar assim. Uau! Eu falei, eu conheço a voz de Deus, então obedece. Então, eu me desliguei de tudo e aí comecei a acreditar. Mas eu sempre gostei de escrever, então, às vezes tinha congressos dos jovens lá, eu fazia as músicas temáticas e tal. E aí, Deus falou comigo, agora não é mais sobre isso. Agora, você vai escrever algumas canções e iniciar um projeto, né? Esse que eu tenho colocado dentro do seu coração. E aí, comecei. A princípio, comecei como compositor, compartilhando música com a Estla, com Thales, com Nani, Azevedo e tantos outros cantores, né? E aí, depois, tive o privilégio de escrever algumas canções que tiveram uma certa conotação. E aí, chegou essa... Quando eu lancei Deus é Deus, né? E Deus fez algo muito incrível, né? Através dessa canção. E aí, veio... Quatro anos depois, veio o Grammy. Quando a gente fala de ministério, muita gente pensa na dor desse abrir mão, igual você falou, abrir mão de algo profissional, abrir mão de uma vida estável até ali. Mas, às vezes, não pensa no processo que existe no ministério. Quais foram as suas maiores batalhas, dificuldades nessa sua vida ministerial? Eu acho que as maiores guerras, Lu, elas estão na mente. Elas estão na comparação. Entende? Nós, quando recebemos uma palavra de Deus, a minha mãe falava um negócio muito incrível, assim. Ela dizia, se você recebeu a palavra de Deus, vai. Não é, eu acho, será que é isso? Não. Deus falou, vai. Então, é simples, assim. Mas, enquanto eu ainda era muito imaturo, né? Muito jovem. Então, tudo pra mim era novo. Mas, hoje, eu entendo. As minhas maiores guerras estavam nesse campo do comparativo. Às vezes, você olhar um outro ministério frutífero e você ali, né? Engatinhando. Parece que não está andando. Uma coisa também que eu acho que é muito válido a gente ressaltar é você entender que existe um tempo de Deus. Entendeu? E não adianta você tentar acelerar, porque Deus sabe aonde estão os gargalos do seu ministério. Então, o seu ministério, enquanto Deus perceber, no meu caso, a vaidade, sabe? Enquanto você olhar e achar que é seu, aquela coisa, sabe? Achar que é você que vai fazer. Então, no meu entender, esses foram os maiores desafios, né? Era lidar com isso. Entender que, ao tempo de Deus, as coisas iam acontecer. Uau! E na estrada? Porque tem muita gente que foca no púlpito, no momento da administração, mas tem muito desafio na estrada que ninguém vê, né? É. A estrada, sem soma de dúvidas, Lu, é um, vamos dizer assim, é o deserto de Deus, né? É o deserto de Deus por quê? Eu não digo assim, você pegar sete horas de van, se andar de onde e tal, porque quando você olha para o caráter de Cristo, tudo vale a pena. Você entende? Quando você se entende, poxa, Jesus podia ter escolhido tanta gente, que a gente me escolheu para fazer essa missão. Então, eu sempre fui com esse olhar. Mas existem desafios que são maiores do que esse. Quando você chega em uma cidade e, às vezes, a sua música causou tanta revolução na vida das pessoas, através de Jesus, que as pessoas transferem... Para você. Essa glória é para você. Então, eu acho que isso é o maior desafio. É você reter isso aqui e falar isso. Isso não é meu. Você entende? Isso não tem a ver comigo. Por mais que vocês foram abençoados, por mais que vocês foram tocados por Deus, eu sou apenas um instrumento. Então, por várias vezes, dentro de um quarto, eu tive que dobrar meu joelho e falar, Deus, eu sei quem eu sou. Não me deixe perder. Inclusive, eu escrevi canções sobre isso, falando sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração. Então, esse assédio, essa distância da igreja local, onde, de verdade, eu vejo que muitos se perderam, muitos se perdem, com o glamour, com o holofote. Então, assim, esse desafio de estar longe e, às vezes, ser assediado por pessoas, e, dentro de todos esses desafios, eu acho que o maior deles é você olhar para tudo isso e falar assim, não é sobre mim, não, gente. É sobre Jesus. Delina, eu cresci como a primeira, uma das primeiras crianças, criança de anjo do trono que teve, né? Então, eu sou da época de aos olhos do pai. E eu lembro que uma coisa que me marcou muito e me marcou para o resto da vida foi uma atitude como essa que você está citando, que a Ana teve. Eu lembro que a gente chegou para gravar o primeiro criança de anjo do trono ao vivo. E a Ana estava maquiando, assim, no fundo e na frente tinha ali um palco montado e as pessoas estavam ali esperando pela gravação. E aí, o pessoal começou a fazer assim, Ana, 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 e gritando, Ana, cadê você? E aí, quando o pessoal gritava, Ana, eu tinha, sei lá, uns 10 anos de idade, não sei, algo do tipo. E aí, a Ana virou assim para mim, ela estava maquiando com o olho fechado, ela falou assim, Lu, pega o microfone para mim. E aí, eu fui lá, né? Peguei o microfone, vim, entreguei na mão dela e ela maquiando. E o Silvio ainda, até que me maquiou hoje aqui, ele estava ali maquiando ela. E aí, do jeito que ela estava, de olho fechado, ela ligou o microfone e ela fez, Jesus, 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 Jesus. E aquele tanto de gente que gritava, Ana, começou a gritar, Jesus. Então, eu acho que isso é um desafio que todos nós vamos ter, né? Assim, de saber que a glória não é nossa, que não é sobre nós, mas é sempre sobre Ele, né? Sim, sim. Você falou desse desafio de ir para o quarto, às vezes, e orar e falar assim, Deus, não deixa eu ser corrompido, não. E que nasceram canções sobre isso. Como que é o seu processo de compor? É natural, você senta e pensa, eu quero compor sobre esse tema, vem assim, blup! Ou como é que é? Olha, eu sempre digo que existem canções e canções. É lógico que a gente, como compositor, você tem que ser intencional, né? Você tem que... Não, eu, por exemplo, eu me forço a escrever. Porque é uma arte, né? Vamos dizer, é um músculo. A criatividade não é uma unção que desce, não. É um músculo. Então, quanto mais você faz, mais jeito você vai aprendendo, você vai desenvolvendo, né? Então, mas eu entendo que também existem as canções reveladas. Uau! As canções reveladas, elas vêm e elas vêm de uma forma inusitada. No momento de oração, sabe? Eu já tive insights que eu sei que são divinos. Não são coisas da minha cabeça. Não é fruto de uma leitura. Você entende? Eu tenho consciência disso. Porque se eu pegar e falar assim, não, Lu, isso é... Todas as canções que eu fiz, foi mérito do meu esforço e tal, eu vou estar pecando profundamente. Então, existem canções e canções. Às vezes, canções que você vai falar, eu quero... Eu ouvi uma mensagem outro dia, falou tanto comigo. No outro dia, eu cheguei e fui ler todo o texto novamente e Deus continuou ministrando comigo. Quando eu terminei, falei, Jesus, eu queria tanto escrever algo sobre isso. E comecei a escrever, entendeu? Ou seja, foi algo intencional. Mas já aconteceu como Deus é Deus, né? Coisas que a minha mãe falava. Tipo, a minha mãe que falava isso, né? A gente não adora a Deus pelo aquilo que Ele pode dar. A gente adora Ele pelo que Ele é. Então, essa música nasceu... Ela veio como inspiração, entendeu? É visível que essa música é uma revelação do céu. Entendeu? E eu sempre fiz uma oração. Eu sempre fiz uma oração. Baseado em uma história que eu li uma vez num livro. Quando... Desculpa, tá estendendo? Mas um dia, conta-se uma história que um grande maestro, que escreveu canções lindas, ele morreu precocemente. É uma história. E ao chegar no céu, ele ficou tão encantado, com tanta beleza, com tudo aquilo... E ele ouvia uma pequena melodia, assim, no seu ouvido, assim, bem de longe. E tinha um anjo acompanhando ele. Na medida que ele ia andando, a melodia ia ficando mais nítida. E ele falou, eu acho que eu conheço essa música. Aí ele falou assim, essa música é minha. Aí o anjo veio e falou, nossa, a música não é sua. Essa música é do céu. Nós só deixamos você transcrever. É uma história. E desde quando eu tive contato com essa história, eu mudei a minha forma de orar pra escrever canções. Eu falei, Deus, me deixa escrever o que o céu canta, né? Desde Deus é Deus. Essa é a minha oração a vida toda. Você tá revelando o meu secreto. Meu Deus. Então, eu acho que existe um alinhamento com aqueles que estão sensíveis ao que Deus tá querendo fazer. Então, eu falei assim, Deus, eu quero escrever o que o céu canta. Então, Deus é Deus é fruto disso. É, Jó, né? São canções que, pela minha, vamos falar assim, a minha faculdade mental, vamos falar assim, inteligência, não é sobre isso. É sobre um Deus que tem um favor, que fala assim, cara, a gente tá cantando isso aqui, escreve, pode escrever isso aí. Então, eu me sinto muito honrado, porque eu entendo que não é só o processo intencional, existe o processo espiritual que faz toda a diferença. É, uau, que aula! Você falou muito da sua mãe. Então, eu queria, se você se sentir tranquilo, perguntar sobre como tem sido o seu processo após a perca da sua mãe. É tão difícil, marcou toda a igreja, mas acho que ninguém nunca vai ser tão marcado quanto você, quanto os filhos, quanto a família. Como que tem sido isso pra você? Lu, eu, assim, falando, abrindo meu coração, ainda não é fácil, né? Eu perdi minha mãe em janeiro desse ano, então, quatro dias antes do meu aniversário, já tava todo empolgado, já tinha feito os meus planos e falei... Porque todo aniversário eu pegava ela, levava pra minha casa, a gente passava o dia juntos. Era uma rotina que eu sempre fazia, independente de aniversário. Mas, eu tenho uma tranquilidade tão grande pra falar disso, pode ser que eu me emocione, porque não é sobre a morte da minha mãe, mas é sobre o Cristo que eu conheço. Você entende? Então, assim, a minha mãe foi, mas ela deixou algo muito especial. Ela não poderia ter deixado algo mais especial do que Jesus pra gente. Então, ela cuidou de nove filhos com a ajuda de Deus e... Se ela tivesse deixado riqueza pra mim, dinheiro, talvez, sendo muito sincero, talvez não resolveria, talvez não adiantaria nada. Casas, coisas, ela deixou algumas coisas, mas... Eu louvo a Deus porque ela deixou Jesus pra nós. Ela colocou Jesus dentro de nós. Então, eu olho pra Deus e falo, Deus, o Senhor não deve nada pra mim. A minha mãe tinha sonho de estar na glória, ela queria isso. E a forma como foi, às vezes a gente se apega e tudo, mas... A minha mãe desejava o Senhor mais do que todo mundo que eu conhecia. Ela dizia, filho, isso aqui é passageiro. No entanto, nunca contei isso pra ninguém, mas eu posso contar aqui. Mais ou menos uns 20 dias antes, a gente estava no aniversário de uma sobrinha. Ela disse, gente, eu preciso dizer algo pra vocês. Eu estava orando. A minha mãe tinha uma rotina de oração muito linda com Deus. Foi a pessoa que mais me inspirou a ter uma vida com Deus, um secreto com Deus. Ela disse, eu estava orando essa noite e desceu dois anjos aqui no meu quarto. E eles perguntaram se eu queria ir. E como o céu pra mim é tudo, eu disse pra eles o que eu queria. E a gente começou a andar e eu parei num lugar que era tão gostoso que eu não queria voltar. E ela contou isso e acabou o clima do aniversário. Eu falei, mãe, nós estamos no aniversário. Não dá pra... Mas ela já tinha... Deus já tinha revelado tudo pra ela. E... Então é isso. Eu me alegro até em dizer que... Eu louvo a Deus. Não porque... Ele tem me permitido passar por esse processo. Mas porque... Através da minha mãe, nós conhecemos o maior presente. Sabe, a gente hoje está... Meus irmãos são pastores também. Estão dirigindo as igrejas que ela deixou. Ela deixou quatro igrejas. E eles estão lá servindo. Eu também... É... Que legado, né? Quatro igrejas. Quatro igrejas. E eu estou também anunciando o evangelho que era a coisa que ela mais amava. Eu falei, você nasceu pra isso. O Espírito Santo me falava que você nasceu pra isso. Os seus irmãos, os chamados são diferentes, mas o seu era isso. Através da música, muitas pessoas iam ser tocadas por Deus. Então... É... Eu estou em paz, sabe? Literalmente. E... Me sinto no direito de estar aqui hoje e dizer pra alguém que talvez esteja em casa, debaixo de uma depressão, alguém que perdeu um ente querido. Muitas pessoas que passaram por esse processo de pandemia perderam pessoas amadas. As pessoas que talvez significavam muito pra você. E assim como eu, eu queria que você se levantasse. Talvez Deus permitia eu chegar aqui hoje pra te dizer que é possível se levantar. Se levante porque Deus tem muito pra fazer através da sua vida. Amém. 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 Delino, qual que... Qual que é o... Né, assim, eu vejo que você tem uma história muito linda na sua família, com a sua mãe, com tudo que ela deixou, mas você tem construído uma história muito linda. Hoje a gente olha pra você e pra sua casa, né? Eu confesso, eu fui ver mais coisa acompanhando a Débora. Meu Deus, que mulher sábia, né? Hoje eu falei, eu queria que ela estivesse aqui. Você falou, não, mas tá com a minha filha. Coitando ali. Então, assim, como é que você considera, o que você aconselha pra quem tá em casa sobre essa base de família? Família, igreja, família e nós cristãos. É, eu entendo uma coisa assim que é tão importante quanto o ar que a gente respira. É, um cristão sem igreja não tem condição. Você precisa da comunidade, porque a palavra diz como o fogo, a fio, o ferro, assim é o homem. Você precisa desse relacionamento, né? Você tem que estar no meio da comunidade, na comunhão dos santos, porque é ali que a gente cresce, a gente aprende e sobre o maior ministério que nós temos, que é a família, eu nunca abri mão disso, nunca abri mão. Já abri mão de outras coisas, mas disso eu nunca abri mão. E a minha esposa sabe disso, ela vai ver esse podcast. Eu sempre priorizei ela, depois que a gente teve a filha também. Quando ela engravidou, eu participei de, fui em todas as consultas, né? Vamos dizer assim, um cara que é um cantor, né? Cantor tem que viajar. Mas eu participei de todas as consultas dela, fui em todas, fui em pré-natal, participei até do parto. Então, eu digo que não tem como você ter um ministério maduro, sabe? Um ministério, vamos dizer assim, firmado em Deus, sem entender esse conceito. Você precisa nutrir a sua casa, você precisa cuidar daqueles que Deus te deu, porque isso é muito importante. Não é algo, só algo básico, mas é algo extremamente importante, sabe? E, de verdade, queria que aqueles que nos ouvem, que tivessem, que têm ministério, que pudessem atentar para isso. Não faz sentido você passar na estrada 15, 10 dias e, às vezes, você dar pouca atenção para aqueles que realmente, que são o ministério, né? Esses que são o verdadeiro ministério do cristão. Então, eu louvo a Deus, porque me deu a Débora, ela é uma mulher muito especial, eu tenho um amor, assim, extravagante por ela. É a mulher da minha juventude, foi a minha única e será a minha única esposa, a minha única namorada. Eu a conheci na igreja. A gente cresceu muito nesse período, né? Hoje, estamos servindo numa igreja local, como pastores, né? Pastores auxiliares e tudo. E isso tem sido um momento muito especial, mas eu falo para ela, amor, precisa fazer para eu estar mais perto de você, mais perto da Rebeca, eu faço. Porque é isso que Deus assiste. Eu digo que tudo que faz Deus rir é culto. Uau, que frase legal. Você está ali cuidando da sua esposa, com certeza Deus está feliz. Então, isso é culto. A gente trocou um pouco a lógica, né? Porque tem muita gente fazendo a obra de Deus, sem conhecer o Deus da obra. Isso é um perigo muito grande. Então, eu considero como a coisa mais importante de um ministério, a família. Uau, eu concordo. Falou tudo, para mim falou tudo. E como tem sido essa nova jornada, que agora você também está pastoreando, né? Então, assim, como você falou, você está aí como pastor auxiliar e tal, você e Débora. Então, como tem sido essa nova fase da vida de vocês? Olha, Lu, Deus sempre falou comigo, né? Eu relutei algum... Meu Deus, aqui está ótimo, né? Está confortável. Está confortável, senhor. Já está bom, né? Mas aí, Deus começou a me levar, a entender, sabe? Algumas coisas aconteceram propositalmente, com certeza. E Deus foi gerando no meu coração e na minha mente consciência. Então, foi amadurecendo. O meu pastor hoje é um dos meus melhores amigos, né? Uma pessoa que sempre pastoreou o meu casamento. Eu amo o seu pastor, o pastor Mac Anderson, né? Isso, pastor Mac. Inclusive, quero mandar um abraço para a pastora Susa. Eles sempre foram os nossos pastores, né? Cuidou do nosso casamento e tal. Então, eu... Foi mais fácil por esse fato. E ele me convidou, falou, quero que você esteja aqui. Inclusive, eu fui para liderar o Ministério de Adoração e estou lá, liderando o Ministério de Adoração da igreja, juntamente com um time grande. E foi... E tem sido uma experiência muito legal, porque... Eu já fiz muito isso quando eu estava saindo da minha pré-adolescência, né? Para entrar na juventude, liderei o Ministério de Adoração e tal. Não com a maturidade que eu tenho hoje, né? Hoje a gente tem uma maturidade, a gente tem feito um trabalho bem especial na igreja, nutrindo a igreja de Jesus e... Isso tem me deixado tão feliz, porque minha esposa também está bem envolvida, fazendo cursos, minha filha ama a igreja. Então, eu creio que eu estou cumprindo o propósito de Deus. Acho que não tem coisa melhor do que você andar debaixo de um propósito, né? E Deus está nos empurrando para essa vontade. Cada vez mais, eu sinto que o Ministério Pastoral vai aflorando, né? Igual esse mês, eu falei para minha esposa, amor, Nós temos um casamento para fazer, sério, nós estamos... Então, assim, ela... É, amor, então já veio a roupa. Ah, então já veio a roupa. Você já sabe, né? Então, é um desafio, né? Você tem um outro tipo de cenário, né? Você cuida de pessoas, então a gente está ali cuidando, não apenas dos adoradores da casa de Deus, mas também da vida deles, né? Acompanhando cada um, discipulando, né? E também as demandas da igreja, né? Essa semana mesmo eu prego na minha igreja. Então, tem todo um planejamento para você conciliar isso, né? Ministério, igreja, família, né? Mas eu estou amando. Seu pastor tem uma frase que eu amo. Eu amo. Um dia eu estava ministrando numa igreja, acho que em Brasília ou em Goiânia, não lembro. Mas que ele também estava e ele falou e eu peguei essa frase, assim, para mim, até hoje eu lembro. Ele fala assim, ó, árvore alta que não tem raiz, cai e destrói tudo que tem na frente. Ele falou assim. Isso para mim foi muito profundo, porque eu falei assim, nossa, a gente vive uma geração que cresceu no YouTube, que se tornou famosa, assim, e que vai, que prega nas igrejas, mas que precisamos saber, será que tem raiz? Será que tem profundidade? Será que tem vida com Deus? Então, assim, minha pergunta para você é, qual que é a importância da igreja local para essa juventude de novos ministros que tem nascido? Porque antes o ministro nascia na igreja, né? Era uma vida na igreja, ministrava na igreja, ia crescendo na igreja e depois cantava na igreja e depois saía para fora. Hoje você já pode começar de fora, né? Você já pode começar online. Então, qual que é a importância da igreja local para os ministros da nossa igreja? Olha, eu, de verdade, outro dia eu estive num podcast, assim, e falei para as pessoas, né? Eu estava ali conversando, um assunto que não era igual a esse aqui, mas bem semelhante, e eu dizendo que eu não consigo olhar para um ministro se ele não tiver a vida da igreja. Não dá, não dá. Primeiro que a igreja, por exemplo, eu estou na minha igreja, lá eu não sou o cantor Delino Marçal. Lá eu sou o Delino, pastor Delino e tal. Então, porque a necessidade da igreja na vida de um ministro é tão grande que... Porque é ali que você é lapidado. É ali, é na comunidade, é na comunhão, é no Partido Pão, é no Cristo em Vós, é no Pai Nosso. A pluralidade. Ali você não é artista, entendeu? Ali você é membro de um corpo, você entende? Então, eu fico vendo assim, eu não sou crítico, né? Mas é um risco muito grande. Um ministro que... Eu fiquei tão triste outro dia que eu estava conversando com um amigo, tem uma igreja muito relevante, e aí tinha uma pessoa lançando um projeto, e falou assim, é lindo o projeto, mas tem 10 anos que ela não veio aqui na igreja. Eu falei, meu Deus, está dando o quê para as pessoas, né? Então, se você não é ministrado, você vai dar o quê? A gente só pode dar o que tem, né? Então, se eu pudesse dizer para essa geração, é o seguinte, arruma um banco na igreja para você dormir e fica lá, sabe? Você vai crescer de dentro para fora. É diferente. Você vai crescer baseado na palavra, você vai conhecer, vai crescer baseado nos princípios. Porque você crescer apenas no YouTube e já criar uma... A fama, ela é perigosa, entendeu? Porque a fama, você está rodeado de muita gente, mas ninguém, ninguém pode te dar uma palavra. Ninguém pode te corrigir, te instruir. Ninguém pode te corrigir, ali você é o cara, né? Vamos dizer assim. Então, a igreja é necessária. Não dá para viver sem igreja. Todo ministro precisa ter a vida da igreja. E assim, vou dizer mais. A gente anda bastante e tal. Hoje não ando mais como eu andava antigamente, mas eu falo, Lu. Eu vi muitas pessoas no meio do caminho cair. Cair. Entendeu? Cair literalmente. E aí, quando você pega a raiz do problema, você vai enxergar exatamente aí. Deixou de congregar. Deixou de ser servo, sabe? De estar no meio da comunidade. Então, é muito necessário. Não dá. Não dá para viver de jeito nenhum. Tem que ter a vida da igreja. Um dia, eu ouvi meu pastor falando algo que foi muito legal e que eu achei até muito esclarecedor para mim mesmo. Porque, assim, eu cresci na igreja, eu nasci na igreja, eu sou filha de pastores. Então, eu literalmente cresci dormindo no banco da igreja ou correndo na igreja. E esses dias, o meu pastor, o pastor Márcio Valadão, estava falando que um dia, uma das pessoas que frequenta a nossa igreja, chegou para ele e perguntou, falou assim, pastor, por que eu tenho que ter carteirinha de membro, pastor? Que diferença que isso faz na minha vida? Ter uma carteirinha de membro. Falei assim, eu venho na igreja, eu frequento a igreja, eu estou na igreja, por que eu tenho que ser membro da igreja? E aí, o pastor, ele respondeu, ele falou assim, filho, excelente pergunta. Falei assim, porque quando, ele falou assim, quando você é membro da igreja, você é minha ovelha e eu sou o seu pastor. E um pastor, ele pode limpar, ele pode corrigir, ele pode cortar o pelo da ovelha, ele pode cuidar da ovelha, ele pode dar banho, ele pode dizer, eu não posso corrigir qualquer pessoa. Não posso chegar assim para quem é ovelha de outra pessoa e sair instruindo aquela ovelha, corrigindo aquela ovelha, ah, vou cortar seu pelo, não posso. Agora, se você é daqui da igreja e eu vejo que existe algo errado e você é minha ovelha, eu como seu pastor, eu tenho o dever de chegar e cuidar de você, ovelha. Uau! Então, por isso, existe a importância da gente saber, se é uma ovelha dessa casa, então eu posso cuidar de você, eu posso instruir você, eu posso limpar você, eu posso... E aquilo foi tão profundo, porque eu realmente, até eu pensava, que diferença faz esse cartãozinho. Mas é isso, é ser pastoreado, ser cuidado, ser corrigido, né? E é tão interessante esse termo que você está dizendo, que a Bíblia chama a gente de ovelha mesmo. É. Por que é arriscado você caminhar sem a vida da igreja? Porque, agora eu vou falar num aspecto, embora não há distinção, né? A gente sempre coloca a técnica unção, elas têm que andar juntos. Mas, por exemplo, uma pessoa que não tem vida da igreja, às vezes ele vai numa igreja ministrar, ele passou e fala assim, ó, canta aí, sei lá, 30 minutos, ele passa duas cantando. Ele não tem a vida da igreja, ele não sabe como é que funciona uma liturgia de um culto normal, né? E ali fecha portas e tal. Agora, uma coisa interessante que você citou aí, é sobre saber que a ovelha, ela é vulnerável. Ela não consegue se defender, entendeu? Então, por isso que nós precisamos de um pastor, né? Todas as pessoas, antes de você ter um cargo eclesiástico, você é uma ovelha. Então, o salmista, quando o Salmo 23 é recitado ali, o óleo descia a cabeça da ovelha justamente para defender ela das moscas. Porque as moscas vinham, colocavam os seus ovos ali na narina da ovelha e aí ela ficava doida. Então, o pastor vinha, banhava ela de óleo, né? E colocava ali, passava o óleo na sua cabeça, unja a minha cabeça com óleo. E ali a moscas ficava longe. Então, se você não tem a vida da igreja, como é que o pastor vai proteger você, né? Dos desafios da estrada, né? Então, é sobre isso. É mais ou menos assim, é o ar. É o ar do seu ministério. Você tem que ter a vida da igreja. Amém. E o que você diria para os jovens, não só os jovens, mas todos, sobre liderança de adoração? Eu estou pegando os temas pesados, né? Olha, Lu, assim, para mim sempre foi um desafio. Sempre, sempre, sempre. Agora, como que você converte um tanto de cabeça pensante, né? E eu acho que uma das primeiras coisas que, como líder de adoração, que eu tive que fazer é trazer essas pessoas para mais perto de Deus. Porque a gente há de conviver que existem pessoas que sabem muito, outros que sabem pouco, outros que sabem nada, né? E aí você trazer para perto, com todas essas diferenças, né? O que é que nos torna iguais? É o amor de Jesus. Então, a gente, eu, na minha igreja eu comecei por aí. Trouxe todo mundo para perto, para a gente ter a nossa sala de oração. Aí, depois, a gente teve, criamos um outro movimento, só do Ministério da Adoração, Fornalha e tal. Então, primeiro, é o que Jesus falou. Ficai até que, até que do alto, vocês sejam revestidos. Então, hoje eu vejo as pessoas, assim, às vezes com muita técnica, né? E, é igual eu falei, a técnica e a unção, elas têm que andar juntos. Então, você dá técnica para um músico ou para um ministro, dá só isso. Não adianta, que ele não vai aprender a conviver. Agora, se você coloca Jesus dentro dele, você entende? É diferente. Um músico apaixonado, cheio do Espírito Santo, é diferente. É verdade. Então, tem muitas coisas que a gente faz, né? Lá na nossa igreja, com relação à organização. A gente tem um time muito bem preparado, né? Tanto é que, independente de eu estar ou não, a liderança, as coisas funcionam, né? Porque, eu acho que é algo muito interessante para se pensar. A gente não fazia algo pensando na gente, né? Mas, é, fazendo algo pensando nas próximas gerações, né? A música, ela tem que levar, apontar para Jesus, apontar para a cruz. Mas, é, conectando essa nova geração, sabe? Mostrando esse comprometimento, gerando comprometimento, paixão e amor no coração de cada músico, cada ministro, né? Então, isso, é, eu descentralizei total. Eu estou ali na condição de pastor de adoração, mas não existe nenhum tipo de centralização. Sabe, ah, pastor, o senhor não, não é isso. Sabe, eu joguei no plural mesmo, é nós. Então, é todo um time trabalhando e, graças a Deus, tem sido um... Tem dado frutos. Tem dado muitos frutos, muitos frutos. A gente quer vir aqui aprender com vocês também. Oh, a gente está de porta aberta, escancarada. A gente quer ir lá aprender com você. Não, vou te falar. Você sabe que uma das pessoas que mais me inspirou foi a pastora Ana, né? Então, assim, uma vez eu tive a oportunidade de estar em Caldas e o Diante do Trono estava lá. Foi o meu primeiro show que eu... Show não. Vamos falar assim... Administração. Administração, sim. Era muita gente. Devia ter umas 150 mil pessoas. Então, eu estava lá, no meio. Assim, ali eu tive um encontro com Deus. Gente, eu me lembro de cair no chão e ficar horas e horas, assim, na administração da pastora Ana. Poder de Deus sempre foi. Então, a gente dá aquilo que recebeu, né? Então, assim, eu louvo a Deus, assim, porque a gente teve boas escolas, né? Se fizer errado, não é por causa dos professores. Não, foi por escolha mesmo. Foi por escolha mesmo. E para terminar, eu quero te perguntar. Qual que você considera ser a maior lição que você tirou até hoje de toda essa jornada ministerial, jornada de vida que você tem tido com Jesus? Olha, a maior lição é que ministério não é sobre ter razão. Não é sobre razão, não é sobre aquilo que eu vejo. A maior lição é que andar com Jesus é isso mesmo. É pisar sem ver o chão. É andar sobre as águas, todos os dias. Não tenho uma certeza. Você entende? Então, a minha maior lição é essa. Tipo, eu achava que tinha que ser de uma forma. Não, o Deus não tem isso. Na medida que você vai andando, Ele vai revelando o processo e você vai entendendo. Então, de todas as coisas que eu sonhava ministerialmente, Deus fez além. Então, os meus planinhos, os planos que eu tinha, o medo que eu tinha de, nossa, será, nossa, Deus, mas é muito difícil. Deus falou, difícil para você. Então, assim, a minha maior lição é que quando você anda com Deus, você pode ter certeza que Ele tem um plano. E o plano dEle é infalível. Você pode não estar entendendo agora o desfecho. Eu costumo dizer que Deus é um tapeceiro. Você vê Ele fazendo aquelas linhas escuras, depois pega uma branca, uma vermelha, vai fazendo. E você olha, nossa, que coisa feia. Mas quando termina, fica uma linda obra de arte. Então, é isso. Para mim, a maior lição é essa. Você entender que andar com Deus é saber que no final vai dar tudo certo. É isso aí, gente. Você que ficou em casa e assistindo o nosso podcast até agora, como a gente pode aprender, né? Aprender que o ministério é sempre sobre Ele. Nessa geração que tantas pessoas têm buscado o ministério como carreira. Eu percebi que durante esse podcast tão maravilhoso, o Delino não citou essa palavra nenhuma vez. Trazendo foco sempre para Deus. Por mais que exista uma carreira, por mais que exista, assim, algo que a gente constrói aqui na Terra. A gente precisa focar. Que o foco é sempre sobre Ele, é sempre por Ele, é sempre por causa dEle. E é sempre buscando trazer o céu para a Terra. Cantar aquilo que se canta no céu. Que a gente possa cantar aqui na Terra adorando ao Senhor. Ao som daquilo que os anjos cantam para Ele. Eu falo, uau, isso sim é um nível alto de adoração. É isso aí. E eu quero... A gente tem um momento surpresa no podcast. Oh my gosh. Camila Barros profetizou, fez apelo. Tem gente que faz o que quiser, entendeu? A gente chama momento glorify. Então, assim, o nome existe em inglês que é ministry moment. Momento de ministrar. E para... A gente não conseguiu achar uma tradução. E a gente pode terminar da forma que você quiser. Mas eu achei tão poderoso, gente. Ele me perguntou. Ele me perguntou. Lu, tem que levar o violão? E eu falei assim, não. Mas eu acharia tão poderoso você terminar ministrando uma das suas canções. Pode ser? Pode ser. E a capela, gente. Só aqui no Glorify. Já aproveita e baixa o aplicativo. Eu quero cantar aquilo que tem sido a minha oração diária, né? Então, se te abençoar, eu vou ficar muito feliz, assim. Pai, eu não posso perder minha essência. Nem querer viver de aparência. Pai, eu preciso viver o que a palavra diz. E não esquecer da minha raiz. Pai, eu fui gerado na simplicidade. E não posso viver de vaidade. Pai, um pedido eu preciso fazer. Não me deixe esquecer. De onde saí? Pra que eu vim? Seu propósito eu preciso cumprir. Guarda meu coração, guarda meu coração. Não quero viver de aparências. Não posso perder minha essência. Guarda meu coração, guarda meu coração. Não posso viver de vaidade. Fui gerado na simplicidade. Guarda meu coração. Meu Deus. Depois dessa música, você já corre pro Spotify, pra Deezer. Coloca no Repete, sabe? Assim. E canta essa realidade sobre sua vida, sobre sua casa, sobre a sua família. Guarde o seu coração. Eu te espero no nosso próximo Gloricast. Aqui, né? No nosso YouTube, na Rede Super, na Boas Novas. Onde quer que você esteja assistindo esse podcast tão abençoado. Aproveita, baixe o Glorify, faça o seu devocional diário. Tire seu tempo com Deus. Porque o segredo tá nessa intimidade que a gente tem com ele. Delino, muito obrigada. Muito obrigada. Ah, eu que agradeço. Obrigado ao Glorify. Obrigado ao Gloricast. Você, Lu, é uma pessoa muito de Deus. A gente vê Deus na sua vida. Obrigado por se permitir ser esse instrumento de Deus pra edificação da igreja no Brasil. E, mais uma vez, Deus abençoe cada vez mais a sua vida, seu ministério. E esse lugar aqui que se tornou um espaço de Deus. Amém, amém. Muito obrigada pra você de casa. Um beijo e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.